Olá pessoal, sou o Thiago Botelho, preparador físico de saúde e superação. Seja bem-vindo ao TAF Total, nosso curso de preparação física e vai te condicionar do zero. Esse curso é pensado para pessoas que querem começar a treinar e não conseguem fazer nada do TAF, não entendem nada de TAF. A nossa metodologia começa te condicionando do mais simples para o mais complexo, te explicando cada movimento. É importante você ter essa consciência corporal para você saber o que está fazendo, por que está fazendo, qual a finalidade de cada exercício. Nossa preparação física base tem uma duração de seis meses, onde você vai fazer treinos de fortalecimento e treinos de corrida. Cada mês um desafio diferente e cada semana um treino diferente. Então, o mês tem quatro semanas, você terá quatro treinos, sendo que o treino é dividido em treino de fortalecimento e o treino de corrida. Um dia faz o treino de fortalecimento, no outro dia faz o treino de corrida. Se o seu TAF tem natação, você pode ir intercalando com treinos de natação também. Criamos natação do zero, com quatro modos para você aprender a nadar, para você melhorar a sua técnica, melhorar a sua resistência e melhorar a sua velocidade. Se tem alguma dúvida em uma modalidade específica, como o Chateau Han ou o Salto, temos modos específicos para cada modalidade. Fora isso, você vai ter acesso ao nosso grupo de alunos para tirar as dúvidas diretamente comigo. Vem ser Salve de Esperação! Vem ser Salve de Esperação!